Bom, vocês viram que vai lançar Divertidamente 2? Eu adorei o primeiro filme, foi sensacional. Caso você não tenha assistido, tem a Wiley, que é essa menininha aí, e basicamente as emoções dela tem emoções. São cinco emoções, alegria, raiva, medo, nojinha, tristeza. São cinco vozinhas na cabeça dela. Basicamente, a Wiley é esquizofrênica. Esse é o plot do filme. Agora vai lançar o segundo, onde a mina tá entrando na adolescência, então ela vai ter emoções novas. Tipo, a ansiedade. Isso me fez pensar, me fez pensar muito. Me fez pensar que provavelmente, todos os meus Divertidamente se enforcaram com meus neurônios. E agora só sobrou a raiva e a ansiedade, e tão tentando dar conta de tudo. Porque ultimamente, os meus dias tem sido assim. Ou eu fico com raiva, porque aconteceu algum problema, e depois eu fico com ansiedade, porque eu não consegui resolver. Ou eu tô tranquilo, e daí eu fico com ansiedade, por não tá fazendo nada. Depois eu fico com raiva, porque eu não consegui aproveitar o meu dia tranquilo. Por quê? Porque eu estava com ansiedade. Isso, é só isso que tem sido meus dias. É como se meus dois, Divertidamente, estivessem tentando dar conta de tudo, à base de cocaína. Tô falando sobre isso porque eu adorei o primeiro filme. Foi sensacional. Emoções tem emoções. Carros tem emoções. Cetos tem emoções. Pesadelos tem emoções. Por isso que as crianças crescem tudo perturbado hoje em dia, né? Pega uma banana podre e pensa, hum, vou tocar no lixo. Só fala, não, vai ficar triste. A banana tem emoções. Chiu, cala a boca. Divertidamente é muito legal mesmo. Pena que agora vai ter alguns furos, não é mesmo? Porque no primeiro filme, aparece os Divertidamente's. Pai da mãe da Riley. E adivinha, não aparece nenhuma ansiedade, né? Por que será? Será que é porque o único ser humano, em tempo livre suficiente para desenvolver ansiedade, é o adolescente? Será que é isso? Eu não sei. Mas eu sou adulto e eu tenho ansiedade. Vai pra academia, amigo. A maior coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido pra academia. Porque agora qualquer problema que as pessoas me falam, falam, ah, vai pra academia, vai. Eu tô triste. Vai treinar. Tô gripado. Faz umas flexão. Minha avó morreu. Sabe por que que morreu? Porque não ia pra academia. Mas, Divertidamente, me deixou um pouco pensativo. Porque eu tenho total certeza que eles existem de verdade. Tenho mais certeza ainda. Os membros estão com algum problema, entendeu? Certeza que a raiva e a ansiedade, que são os únicos que ficaram vivos dentro de mim, estão presa na minha cabeça, os defuntinhos das outras emoções pendurando no teto, com uma corda no pescoço, tá tudo pegando fogo, elas tão batendo nas paredes, pedindo socorro. Às vezes eu até sinto umas dores de cabeça bem fortes, do nada. Falou, ah, tão tentando sair, ó. Porque minhas emoções tão muito confusas. Ontem eu saí da academia, tava com uma caneta na mão, notando umas coisas, esbarrei numa mina. Minha caneta caiu no chão. A mina se abaixou, pegou minha caneta, devolveu na minha mão, olhou no meu olho e falou, desculpa, foi sem querer. Ela foi fofa. E nesse momento, eu fiquei olhando no fundo dos olhos dela, a minha reação foi, ah, tá bom, tá bom então, tchau. Saí caminhando. Não sei o porquê. Por que que em vez de eu ficar feliz, da pessoa ter sido querida comigo, eu fiquei com raiva. Eu não sei o que que aconteceu. Eu nunca me senti tão amado na minha vida. Eu acho que isso aconteceu, porque como a alegria tá morta na minha cabeça, a raiva e a ansiedade, não se olhando, não sabe o que fazer, entendeu? Manda qualquer emoção, vai. Minha mina, ela teve uma atitude legal. E em vez de eu ficar feliz, um ataque de pânico na frente dela. Vem que assim, a gente tá esquecendo um fator muito importante, que é, eu não sei falar com mulher. Tinha um contato que eu tive com uma mulher na minha vida, foi há 20 anos atrás com as amigas da minha mãe que me pegavam no colo. Beijo, então não tô mais acostumado a ficar próximo de mulher, tá? Então eu fico nervoso. A mina se abaixou, me devolveu minha caneta. Em vez do meu divertidamente tá fazendo o trabalho dele, certeza que a ansiedade tava gritando Não, olha a pateta dela. Não, olha a pateta dela. Certeza que a raiva viu isso. Viu que a mina esbarrou em mim e depois pediu desculpa. Certeza que a raiva ficou gritando Ah, desculpa então, né? Não, eu não desculpo. Você não tem olho não, eu sou a puta. Lembrou de colocar o decote. Mas não lembra de olhar por onde anda, né? É isso, né? Bem-vindo à minha mente. É assim que funciona. Tem que ver quando eu tomo Ritalina, hein? Nossa senhora, as divertidamente faz uma rave no meu cérebro. Mas eu tô dizendo isso porque eu tô com as emoções tudo confusas. Por exemplo, esse dia aí era pra eu ficar feliz e eu fiquei estressado. Esse dia minha mãe mandou minha cadela num pet shop banhitosa, né? Eu tenho uma cadela chamada Tica, olha que fofinha. Em vez de eu ficar feliz com isso eu pensei Ah, me desse uma tesoura. O que eu fazia em casa? Fiquei bravo com a minha mãe, entendeu? Era o meu dinheiro. Eu fiquei pensando É, né? 60 anos. Assim é fácil ser aposentado com o dinheiro dos outros. Isso acontece comigo com a raiva e com a ansiedade. E assim, do nada chegou a minha conta de luz. Eu olhei, beleza larguei em qualquer lugar pra eu pagar em qualquer dia. Chegou o dia de eu pagar a conta. Fui procurar Não achei. Poderia só procurar achar e pagar a conta. Mas não. Na hora que eu procurei no lugar não achei ansiedade começa Meu Deus do céu. Se eu não achar a conta eu não vou conseguir pagar a conta vamos bloquear meu cartão não vou conseguir pagar a casa minha mãe vai morar na rua. Minha mãe falou Filho, achei a conta de luz. Falei, tio Mendiga não opina. Eu não sei o que fazer meus divertidamente sacaram danes. Porque assim, eu penso vou tirar uma carteira de motorista. Minhas emoção não sabe o que fazer só tem ansiedade no controle. Ela fala Então tá bom então e aperta o botão PIM Mas e o IPVA? Mas a gasolina? Eu vou perder uns dias fazendo aula. Que carro que eu vou comprar? E eu passo 3 horas seguidas pensando nisso. Vacioso, hiperventilando. Quando eu vou ver eu já tô dentro do Uber, né? Mas é fácil. Eu sinto como se quem tivesse tomando conta das minhas emoções meus divertidamente. Uma turma de quinta série. Eu sou a professora chata que tá falando gente, vamos acalmar os ânimos aí. Alunos tão lá bebendo cerveja e cuspindo na minha cara. Tento resolver isso tento tomar um calmante tomo um diazepam sinto como se o diazepam batesse na portinha das minhas emoções dos meus divertidamente como se fosse um testemunho de Jeová. Então gente que tal a gente aí se acalmar um pouco, hein? Na hora a ansiedade e a raiva pega o diazepam e fala suruba nenhum remédio que eu tomo resolve o problema. Esses dias eu tava tranquilo eu sonhei que eu tava numa fazenda brincando com uma vaquinha e a vaquinha tinha um laço rosa na cabeça de algum jeito eu acordei com raiva não sei porquê eu não entendo começando a entender como que é uma mulher na TPM porque se cada dia da minha vida eu acordasse com raiva e ansiedade sem nem saber o porquê eu ia surtar por qualquer coisa. Como assim você não disse que me ama de volta, hein? É isso, é isso entendemos as mulheres, né? Basicamente todos os divertidamente de mulher tão vivendo na base de café insônia e muitos ciúmes. Sabe que vida triste, né? Os divertidamente das minas que vivem no meio de um incêndio tá tentando apagar o fogo no que varrer o corpinho das emoções que já se foram e ainda tendo que decidir se a Francesca vai casar ou não. São olhos divertidamente da cabeça dos homens tão tranquilinho, né? Se preocupar com nada tem que se preocupar com futebol churrasco se preocupar se vai tomar banho hoje ou no sábado que vem ouvida fácil, hein? Tirando os meus, né? Os meus vivem no meio de uma guerra o meu vive a base de café e coca-cola acho que eu sei o porquê que só sobrou a raiva e a ansiedade na minha cabeça certeza que em algum momento eu tava muito triste daí a alegria, o nojinho, o medo foram pro lado e falaram gente então a gente botar as coisas em ordem, hein? daí a raiva e a ansiedade foram pro outro lado e falaram e se a gente queimasse tudo e fizesse um churrasquinho e minhas emoções são gaúchas, tá? e aí, minha cabeça ficou uma guerra com Israel e Palestina, né? minhas emoções exemplo é esse, meu Deus eu vou ir numa psicóloga eu vou tentar explicar isso, né? vamos ver vamos ver quantos remédios ela vai me receitar mas e a tristeza, amigo? a tristeza já se foi há muito tempo ela já se enforcou há muitos anos atrás primeira vez que eu disse pra uma mina que eu tenho fimose e ela deu risada a minha tristeza falou não, não vou passar por isso, não eu não aguento mais e aí, no final, né? a raiva e a ansiedade ganharam a guerra porque, né? é muito mais atrativo um churrasquinho tô aqui perdendo cabelo de estresse ninguém se importa como que eu resolvo isso? porque eu trago minha alegria de volta à vida meu Deus, que frase frase depressiva essa e foi isso, né? o conselho aí pra você, né? aproveite o quanto suas emoções estão vivas elas ainda estão saudáveis elas ainda estão metendo, né? será que as emoções metem? o que é isso que acontece quando você fuma maconha, sabe? quando você fuma você fica de boa você não sente nada só tá existindo eu acho que é porque quando você puxa um emoção eu fico muito ocupada, né? muito ocupada resolvendo os bloqueios emocionais sim, por hoje é isso, né? eu espero que você tenha gostado caso você queira assistir alguma outra coisa tem esse vídeo aqui onde eu passo 5 minutos reclamando de brasileiros também tem esse vídeo aqui onde eu falo sobre a Leandrinho Calvo do Camparim estarem namorando sim, o mundo tá acabando isso não é uma novidade mas enfim espero que você goste é isso, até mais, tá bom? tchau!